Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, o seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like, tenho certeza que esse canal vai auxiliar você no momento da sua importação. Então vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre os cancelamentos na AliExpress. Bom pessoal, está na ativa a promoção até o dia 28, tem uma série de links aqui da promoção da AliExpress. AliExpress, primeiro veja o vídeo, claro, mas depois você dá uma olhadinha nos links que tem na descrição do vídeo aqui, eu vou colocar alguns links novos, dá uma olhada, tenho certeza que algum vai te atender, beleza? Bom, direto ao vídeo. O que acontece? Ah pessoal, tem uma coisa que eu sempre esqueço de falar. Aqui nesse canto aqui, acho que é desse canto aqui, vai estar o Instagram, segue lá, aproveita e segue lá no Instagram. A gente vai começar a postar conteúdo novo lá no Instagram, principalmente os reviews das coisas que já vieram aqui para o canal. Então segue lá no Instagram, está escrito aí, segue lá, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que vai começar a surgir lá, beleza? Bom, direto ao ponto. Os cancelamentos na AliExpress. Nome assustador, né? Falando em cancelamento, todo mundo já treme a perna. O que acontece? O pessoal foi lá, comprou lá no dia 12, final do 11, e o que acontece? Teve esse feriado aí que os bancos insistiram em manter. O banco já, a história é a seguinte, a rede bancária já não está bem das pernas, porque cada vez tem mais bancos digitais, então os bancos físicos cada vez tem menos motivação de ser. E aí, por isso, convencionou que nos dias 15 e 16, que seriam segunda e terça, os bancos realmente também não abririam para nada, mesmo o feriado sendo ponto facultativo e mesmo ele sendo cancelado em várias partes do país. Mesmo com todas essas medidas, a rede bancária meio que deu um F para todo mundo, e tipo assim, não funcionou. Então, para quem pagou um boleto no final da sexta-feira, esse boleto vai cair na quarta-feira, dia 17. Isso mesmo, você não entendeu errado, não. Ah, mas isso vai me trazer problema? Depende, em alguns casos vai sim, vai te trazer um certo problema. Você foi lá, comprou na AliExpress, tinha que pagar até o dia 15. Promoção, tal, três dias para pagar, de repente quatro dias para você pagar, para validar a sua proposta. Foi lá, fez o boleto, claro que dá tempo, você pagou no dia 12. Só que o que acontece? O sistema da AliExpress, ele está em aberto. Só que o sistema, se o boleto compensar antes, quando compensou o boleto, ah, o boleto compensou dia 15. Ok, está válido. Não, o boleto compensou dia 17. Cancelou. Você está cancelado. Então, aquela compra que você fez, ela está cancelada. E aí, qual que é a recomendação? Tentar barrar o pagamento, ver se você consegue cancelar o pagamento, falar com o setor responsável do banco. Tentar barrar antes que seja efetivado o pagamento. Por quê? Porque já é uma coisa que você vai pagar que já, no sistema da AliExpress, já foi cancelado. Não vai ser efetivado, muito provavelmente. Já foi cancelado. É mais fácil você fazer uma compra nova, depois que você cancelar, do que você tentar resgatar essa aí. É um problemão isso aí. Um problemácio, eu diria. Então, a ideia é pra você tentar falar com o seu banco, com o banco responsável que você pagou. Ah, paguei no Santander. Ah, paguei na Caixa. Ah, paguei no Alotérica. Cara, você vai ter que correr atrás. Ou, na pior das hipóteses, deu tudo errado. O que eu vou fazer? Não conseguir barrar. Você vai ter que entrar em contato com a AliExpress, explicar o caso. Daí, a gente já tem vídeos aqui. Dá uma olhada no canal aqui. A gente tem vídeos. Como que você chega pra falar com a Alipay. Tem o microfone do lado direito, lá na hora que você clica lá naquela aba Alipay. Do lado direito tem um microfonezinho lá. Você clica lá pra você conseguir falar com eles. Você vai ter que chegar até no atendimento pra você conseguir reverter a situação, se o seu caso for Alipay. Se não for o E-Banks, talvez seja até mais fácil você falar com o E-Banks e tentar o estorno do valor. Ou até fazer uma recompra. Pegar o valor e tentar fazer a compra novamente. Explicar o que foi que aconteceu. Você fez a compra. Cancelou por causa do prazo. O sistema da AliExpress já fechou. Não adianta querer tentar seguir com esse sistema que não vai funcionar. Você vai ter que fazer uma recompra. Então provavelmente o E-Banks vai ter que estornar o valor pra você. Ou vai ficar na sua conta lá parado. Você vai pegar o valor do E-Banks e tenta fazer uma compra de novo. Vai ser o que vai acontecer. É um transtorno, infelizmente, pra quem pagou no boleto aí. E venceu nesses dias aí. Infelizmente, se o seu caso venceu... Não digo venceu o boleto. Mas se venceu a data de pagamento. Se venceu o boleto, ok. Você tá dentro porque você pagou dia 12 ou dia 13. Você pagou na primeira data útil. É válido. Não tem problema algum. Agora, se a data de pagamento na plataforma da AliExpress venceu. Aí sim foi cancelado a compra. Você perdeu, infelizmente. Segundo cancelamento que tá acontecendo. Dito esse ou outro aí. Se tiver dúvida, pergunta nos comentários aí. A gente vai tentar ajudar todo mundo, beleza? Segundo cancelamento. Cancelamento por cancelamento de pedido. Ficou até meio estranho isso. Mas é assim mesmo. Recebi comentário de e-mail. Até o WhatsApp de algumas pessoas. Aquela velha prática de cancelar dois, três pedidos. Um atrás do outro, sabe? E aí o que que acontece? A AliExpress cancela o perfil da pessoa. Teve até uma menina que me procurou. E falou assim, ó. Eu fiz algumas compras lá e tal. Aí eu cancelei três pedidos em seguida. E eles me baniram. E eu tenho dinheiro lá pra receber. Não sei como ajudar. Sinceramente. Não sei como ajudar. A gente tá falando o tempo todo aqui no canal. É uma coisa que você tem que evitar. O vendedor sempre vai falar pra você, pra você fazer o cancelamento. A loja sempre tenta tirar das costas dela. Sempre tenta fazer você ser o vilão. Em vez de a loja ser o vilão. O que eu falo aqui no canal é sempre. Vou colocar essa mensagem aqui. Vou deixar ela até o final do vídeo aqui em cima. Pra que você veja, memorize e guarde isso como referência. Não cancelo nunca. Não pago a mais. E se não for enviado. Vou comunicar a plataforma para que sua loja seja penalizada. Você vai mandar essa mensagem e ponto final. É uma vez só. Não vai ficar debatendo. Não vai ficar falando. É isso aí. O vendedor pediu pra você cancelar. É essa mensagem que você vai mandar. Se o vendedor não enviar. Ah, e se o vendedor não enviar? Você vai receber o estorno. Ah, e se o vendedor quiser te cobrar mais? Você vai abrir disputa. Porque na plataforma tinha lá. Você salva lá. Tira um print do preço do anúncio. Dá a combinação do acordo comercial que você fez. O acordo comercial que você fez com ele. Tinha lá um valor. Tinha o valor do item. Tinha o valor do frete. Você não acertou nada de pagar nada mais por isso. Então você não é obrigado a aceitar. E você também não é obrigado a cancelar. Se por acaso a plataforma obrigar ele a cobrar alguma coisa a mais. Ele tem que cancelar. E não você. Você jamais é obrigado. Isso é acordo comercial. Você foi lá. Deu aceite nas normas do acordo comercial. Aceitou pagar o frete. Aceitou pagar o valor do produto. Depois que o negócio já está em andamento. Ele querer que você pague alguma coisa a mais. Isso não existe. Você não é obrigado. E vai dizer que não vai pagar. E vai dizer que também não vai cancelar. Se você cancela três vezes. Você se prejudica. Você já fica habilitado. Aí tem gente que fala assim. Ah eu compro direto. Já cancelei mais de três vezes. E não fui cancelado ainda. Vai nessa. Daqui a pouco você vai estar lá com um bom dinheiro. Preso lá. E aí um belo dia você vai tentar entrar lá. Daí vai ter escrito lá. E dê banido. E aí você vai ter a surpresinha. Então a dica do vídeo está aí. Pessoal. O vídeo de hoje é esse. Se você não é inscrito já sabe. Se inscreve aí. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo. Que precisa dessas informações. Principalmente sobre o cancelamento. Que tem muita gente que incorre nesse erro. Ainda. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E vem comigo.